Há aqui a continuidade para uma tentativa de regressar à 1ª Liga. Este é o arranque da partida, a 1ª passe de bola para o conjunto do União de Leiria. Vai ser agora. Sim, mas ali ele pode estar, não pode estar, é perdendo a pena. Aí está Lá Cava, o bolasso! Marco Vizela! É um golo fantástico de Lá Cava. O venezuelano de 21 anos de idade colocou uma bola indefensável para Pablo Alquiseque. Leiria 0, Vizela 1 com 32 minutos de jogo. É veio da Venezuela o primeiro golo desta partida, cobrança irrepreensível do camisola 10 do Vizela. Grande festa dos adeptos da casa que vieram de Vizela estão de pé a aplaudir este golaço do camisola 10. O Diá jogava várias vezes como titular na época passada, a maioria do mais ofensivo. Grande bola. Atenção, grande bola. Opa, vai chegar primeiro, agora está mais sozinho, vai arrematar o Kiseque! O jogador de apenas 20 anos, está em equipa do Vizela. E agora atenção, a recuperação no arremate, saiu a figura! Passo 9 na abertura, é para Lecão. Atenção da direita para o meio, pé esquerdo na bala, é muito perto da baliza de Pablo Alquiseque. Jair, dentro da combinação direta, muito bem ali o passo, Jair, cruzamento, capriciamento de Munhoz! Passa a balama para a baliza! Abib Silat, tira o cruzamento, arremate! Abrindo no flanco esquerdo, pode sair o cruzamento. Já lá está Munhoz, às pernas da bola. Cruzamento tirado, ali o primeiro corte, arremate por cima! E depois a conseguir a finta sobre o Jair, aí está Lebedenko, vai colocar na frente, atenção, pode ser, pode ser, pode ser, pode ser, e aí é! É o segundo do Vizela! Kunzueta! Salto do banco, foi lançado, é evolucionado por Lebedenko, e aí está, o 2 a 0 para o Vizela! Grande golo, grande momento do camisola, 99 da equipa visitante, a recepção é meio-golo, tira, Pavel Kizek da jogada e depois, de baliza aberta, arremate para o fundo das redes, 2 a 0, um zoete a ampliar a vantagem. Foi à ponta de lança, de facto o movimento é muito bom, a recepção, como o João Figueiredo dizia, é meio-golo, porque nunca perde a noção de onde está a baliza, e a recepção fica redondinha para o seu pé esquerdo, para finalizar e fechar o jogo. Este toque de calcanhar foi entregar a bola ao conjunto, o Vizelense, e aí está o final da partida! Acaba em Leiria, o Vizela! Foi superior e conseguiu os primeiros 3 pontos nesta primeira jornada, deixando, logicamente, ainda o Leiria em branco. La Cava, é um minuto 32 e um zoete, já bem para lá dos 90, fizeram o resultado, Leiria 0, Vizela 2.